Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque nesta semana. Anunciados os integrantes da nova equipe econômica do governo. Senador José Serra assume o Ministério das Relações Exteriores e uma das metas é ampliar o comércio com outros países. E veja também, o governo anuncia nova meta fiscal e afirma que vai adotar medidas para diminuir a dívida pública. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. Os novos integrantes da equipe econômica foram anunciados nesta terça-feira. A escolha do ministro da Fazenda Henrique Meireles foi por técnicos. O anúncio da nova equipe econômica foi feito pelo ministro da Fazenda Henrique Meireles. Economista do IPEA, Marcelo Caetano assume a Secretaria da Previdência, que foi incorporada à estrutura do ministério. Carlos Hamilton, que já foi diretor de Política Econômica do Banco Central, vai comandar a Secretaria de Política Econômica do ministério, responsável por formular as políticas macroeconômicas do governo. Doutor em políticas públicas pelo Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, Mansueto de Almeida fica à frente da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que vai analisar as despesas públicas e cuidar das contas do governo. O ministro da Fazenda anunciou ainda a escolha do nome de Elon Goldfein para a presidência do Banco Central. O ministro Henrique Meireles explicou que o cargo de presidente do Banco Central deixa de ter status de ministro de Estado, mas, segundo ele, a ideia é encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, que garante foro especial e autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. Nesta PEC será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Doutor em economia também pelo MIT, Elon Goldfein era economista-chefe do Itaú Unibanco e também já atuou como consultor em instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Elon Goldfein precisa ser sabatinado e ter seu nome aprovado no Senado Federal antes de assumir o cargo. O Elon, na posição de presidente do Banco Central, vai exatamente coordenar a execução da política monetária e cambial no Brasil. Henrique Meirelles disse que, por enquanto, estão mantidos os nomes de Otávio Ladeira, à frente da Secretaria do Tesouro Nacional, e Jorge Rachid, na Receita Federal. Segundo o ministro, as próximas definições serão os dirigentes dos bancos públicos. O ministro da Fazenda disse que ainda estão em estudos medidas para elevar a arrecadação federal e também sobre a necessidade de revisão da meta fiscal para este ano. A questão da meta, em primeiro lugar, tem que saber qual é o número do déficit este ano e, evidentemente, aí sim existem algumas hipóteses de trabalho. Certamente, quanto haverá de arrecadação, por exemplo, vou dar dois exemplos, não é só isso, de repatriação, haverá ou não haverá a criação de algum tributo, mas tudo isso vai ser objeto de uma análise intensa durante essa semana. Sobre a previdência, o ministro da Fazenda reafirmou que, em até 30 dias, será apresentada uma proposta de reforma. Existe um consenso que, mais importante, é que exista uma previdência social que seja sustentável e autofinanciável. O importante é que todos os trabalhadores tenham a garantia de que aquela aposentadoria será paga e cumprida e que o Estado será solvente para cumprir as suas obrigações. Henrique Meirelles destacou ainda que é preciso restaurar a confiança no país, o que deve acontecer de forma gradual. É a tomada de confiança se dá, em primeiro lugar, pela mudança de governo, digamos, pela resolução desta incerteza política. Mas, certamente, existe uma decisão do Senado Federal a ser tomada nos próximos meses, que vai, de uma forma ou de outra, eliminar uma incerteza, independentemente de qual seja essa decisão. As nomeações que estamos fazendo, seja aqui no Ministério da Fazenda, seja em outras áreas do governo, certamente vão também eliminando fontes atuais de incerteza. E isto vai fazendo com que haja uma evolução nesse período. A evolução da reforma da Previdência e a fixação deste prazo, e na medida em que os estudos forem avançando, certamente também vai eliminar uma parte das incertezas e vai aumentar a confiança. Anunciada também Maria Silvia Marques como a nova presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Maria Silvia Marques é graduada em Administração Pública com doutorado em Ciências Econômicas pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, secretária de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro e diretora do próprio BNDES. Mudança também na direção da Petrobras. O engenheiro Pedro Parente será o novo presidente da estatal. De acordo com o Parente, a Petrobras vai apostar na profissionalização ao não receber indicações políticas nos quadros da estatal. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo que, inclusive, ajudou muito na minha conversa com o presidente Michel Temer, de que não haverá indicação política. O governo propôs alterar para R$ 170 bilhões a previsão de déficit nas contas deste ano. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Romero Jucá. Segundo Meirelles, a projeção da meta fiscal que vai manter investimentos em infraestrutura e pagar despesas existentes foi feita de forma realista, mais próxima aos parâmetros de mercado. É absolutamente transparente e realista. Isto é que é importante. A mensagem fundamental é esta. Que existe margens para incerteza de questões fora de controle, não há dúvida. Mas, certamente, é uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos e os mais próximos possíveis daquilo que hoje está sendo estimado pelo mercado, pelos diversos analistas independentes e pelos analistas do governo federal. A nova meta fiscal vai ser enviada ao Congresso Nacional na próxima segunda-feira. Os ministros esperam que o texto seja aprovado até quarta-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não se pretende revisar novamente esta meta até o fim do ano. Representantes do governo e dos trabalhadores fizeram nesta quarta-feira a primeira reunião do grupo formado para analisar propostas da Previdência Social. No encontro, o governo apresentou informações sobre a situação da Previdência para que os dirigentes sindicais façam propostas para a reforma. Foi a primeira reunião do grupo de trabalho criado esta semana para discutir a reforma do sistema previdenciário. Além de integrantes do governo, participaram representantes de centrais sindicais como a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros. No encontro, foi apresentado um panorama da Previdência Social atualmente. Nós estamos vivendo mais porque estamos vivendo melhor, mas isso traz desafios para a Previdência Social porque nós teremos cada vez menos trabalhadores na ativa para sustentar os benefícios da Previdência Social, o que é o desejo de todos nós. Além disso, foram abertos todos os números da Previdência Social para as centrais sindicais, com muita transparência, qual é toda a arrecadação que a Previdência tem, quais são as desonerações, quais são as despesas, qual é o déficit, onde ele está concentrado, para que as centrais conheçam a realidade fiscal da Previdência Social. Esse grupo de trabalho foi criado na última segunda-feira por determinação do presidente interino Michel Temer, com o objetivo de apresentar, num prazo de 30 dias, uma proposta de reforma da Previdência Social. Na reunião de hoje, ficou acertado que as centrais sindicais vão levar para debate, já na próxima semana, ideias para a reforma. O governo, então, analisa essas propostas e, no dia 3 de junho, devolve o tema para discussão no grupo de trabalho. Nós vamos, em seguida, até o dia 25, apresentar essa proposta mais objetiva, com o assessoramento do Diese, para o governo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que todos os detalhes estão sendo analisados. E a ideia é que seja possível construir, dentro do prazo definido, consenso sobre o tema com os representantes dos trabalhadores. Segundo Padilha, o governo trabalha para alcançar a sustentabilidade do sistema, o que interessa a toda a sociedade. O governo sabe onde quer chegar. A sociedade, através dos seus representantes dos trabalhadores, veio ao governo e disse, olha, nós também queremos chegar em determinado ponto, Então, vamos estabelecer um espaço de tempo em que poderemos cotejar estes princípios no rumo da sustentabilidade, porque a quem interessa a sustentabilidade é ao governo? Não, interessa é a sociedade, é o usuário do sistema, é o aposentado. Então, nós precisamos ter sensibilidade e competência para fazer com que isso seja atendido. Ampliar acordos bilaterais e promover os interesses do Brasil no exterior. Estas são algumas das prioridades anunciadas pelo senador José Serra durante a posse como ministro das Relações Exteriores. Em um discurso que durou cerca de 15 minutos, o ministro José Serra listou 10 novas diretrizes que pretende adotar no comando das Relações Exteriores. Entre elas, a busca pelo protagonismo internacional no que diz respeito ao meio ambiente e o papel da diplomacia ao resgatar os interesses nacionais. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. A nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, não do governo e jamais de um partido. José Serra também afirmou que o Brasil não vai mais restringir sua capacidade produtiva por conta da adesão à Organização Mundial do Comércio. Segundo o ministro, as negociações que envolvem a OMC não vêm prosperando com a rapidez necessária. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da OMC são as únicas que poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes, como as que afetam o comércio de produtos agrícola. Mas essas negociações, infelizmente, não vêm prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. E o Brasil, agarrado com exclusividade a elas, não vem prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. Como disse, manteve-se à margem da multiplicação de acordos bilaterais de livre comércio. O multilateralismo que não aconteceu prejudicou o bilateralismo que aconteceu em todo o mundo. É isso que eu disse. Em quase todo o mundo investiu nessa multiplicação, menos nós. Precisamos e vamos vencer esse atraso e recuperar as oportunidades perdidas. O ministro José Serra disse também que vai aumentar a busca por parcerias bilaterais. José Serra citou a Argentina e o México como países que receberão atenção especial. E disse que também pretende ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. O ministro das Relações Exteriores também citou como diretriz a busca de novos parceiros na Ásia e o fortalecimento das relações com a China, a Índia e a África. Ao terminar de listar as dez diretrizes que vão guiar a nova política internacional brasileira, o ministro José Serra acabou por incluir mais um item que diz respeito à segurança das fronteiras. A proteção das fronteiras. Hoje, o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso claro, que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. E também tomou posse esta semana o novo secretário nacional de Cultura, Marcelo Calero. O secretário aposta no diálogo com artistas e produtores culturais. O novo secretário nacional de Cultura é o atual secretário municipal da pasta no Rio de Janeiro. Marcelo Calero vai responder pelas políticas que antes eram responsabilidade do Ministério da Cultura, que foi integrado à Educação. Antes do anúncio de sua nomeação, nesta quarta-feira, ele esteve reunido com o presidente interino, Michel Temer. Em entrevista aos jornalistas, no Palácio do Planalto, Marcelo Calero disse que quitar pagamentos em aberto para o setor cultural é a prioridade de sua gestão e afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. As pessoas sabem que eu sou diplomata de formação. Por essa razão, inclusive, o diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado. e trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva, melhor dizendo, com os fazedores de cultura da cidade, que resultaram, ministro, e eu acho que isso é muito importante se dizer, em resultados concretos. Aqui não se trata de procurar o diálogo pelo diálogo ou fazer um diversionismo, mas sim buscar resultados concretos, fazer com que realmente a gente possa aprimorar a gestão da cultura a partir do diálogo que se estabeleça com os fazedores, a quem devemos todo o respeito. Marcelo Calero foi apresentado à imprensa pelo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. O ministro afirmou que a cultura sairá fortalecida a partir da integração com as políticas de educação, inclusive na distribuição de recursos. O que eu defendo a tese é que, com o fato de que nós teremos um orçamento maior e consolidado, toda discussão orçamentária que será dada junto ao Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, ela terá que ser considerada num bloco maior envolvendo o Ministério da Educação e Cultura. E, evidentemente, que essa discussão orçamentária, para mim, fará com que se estabeleça vantagem adicional no processo de negociação, quando da definição do próximo orçamento de 2017, em favor das atividades que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, é juntar para ampliar. E a continuidade de projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, foram defendidas pelo novo ministro da Defesa, Raul Jungmann. O novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou a atuação das Forças Armadas durante a crise política vivida pelo Brasil nos últimos meses. Militares das três forças participaram da cerimônia que marcou a mudança de comando no Ministério da Defesa. Ao longo do tremendo transe que o país viveu nos últimos meses, mais um na história da República, as Forças Armadas, desde o seu mais simples soldado até seus comandos, mantiveram inteiramente, no âmbito da Constituição, nos limites das suas competências e no respeito republicano pelas instituições. Raul Jungmann está no terceiro mandato como deputado federal. Já foi vereador, secretário de Planejamento do Governo de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento Agrário e presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, não podem parar. E afirmou que vai buscar alternativas em meio às dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil para dar continuidade a esses projetos. Eu tenho marcado, na próxima semana, uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Jucar, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos para que esses projetos, que são absolutamente essenciais e importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos como submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil. E tampouco é bom para o emprego e para o desenvolvimento. Jungmann também citou como prioridade garantir a realização da Olimpíada. Ainda esta semana, o ministro vai ao Rio de Janeiro para monitorar o andamento dos trabalhos. Na quarta-feira, eu estarei indo lá para supervisionar todas as obras, entrar em contato com todas as autoridades e fazer, a partir daí, um monitoramento permanente dessas Olimpíadas. Agora, saiba de uma coisa, elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo o mundo. Isso aí, você não tem a menor sombra de dúvida, nós estamos absolutamente prontos. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou nesta sexta-feira que os programas sociais são prioridade para o presidente interino Michel Temer e assegurou a continuidade do Minha Casa Minha Vida. O ministro disse ainda que tão logo a economia permita, o programa será ampliado. O Minha Casa Minha Vida não vai acabar. A garantia foi dada pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, que destacou a importância do programa para a população e para a economia do país. Minha Casa Minha Vida segue firme, forte, vai ser aperfeiçoado, vai ser melhorado, vai ser cobrado mais qualidade na unidade, na qualidade da unidade entregue à população e vamos fortalecer o Minha Casa Minha Vida, inclusive a terceira etapa do programa. Bruno Araújo também disse que a equipe técnica do Ministério das Cidades trabalha em um novo projeto habitacional, que será desenvolvido por meio de parceria público-privada. A ideia é, além de garantir o Minha Casa Minha Vida, oferecer mais uma oportunidade para que a população possa realizar o sonho da casa própria. Há possibilidade nessa escassez de recursos, independente do programa Minha Casa Minha Vida, que nós fazemos com o FGTS e vamos seguir firme com ele, e trazer recursos novos, recursos da iniciativa privada, que acreditem no contrato firmado, para que nós possamos também prover mais alternativas de habitação para a população. O ministro das Cidades disse ainda que está sendo feito um levantamento das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que já estão prontas. Segundo Bruno Araújo, até junho será definido o cronograma de entrega das novas moradias do programa. Usar a tecnologia para melhorar a gestão e monitorar os gastos dos recursos do SUS. Estas são algumas das propostas do Ministério da Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai passar por um processo de modernização em toda a sua estrutura. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a prioridade agora é informatizar o sistema e localizar onde estão os desperdícios de recursos. A prioridade que eu estou dando ao ministério é direcionar os recursos do DataSUS para que eu possa ter controle online de cada centavo gasto no SUS no Brasil. Quando eu conseguir ter essa base de dados, a nossa equipe do ministério estiver abastecida de informação, teremos gestão e teremos planejamento. Com isso, vamos gastar melhor os recursos que recebemos, atender melhor a população. Ricardo Barros reforçou que a estrutura de atendimento nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro está garantida e que turistas e atletas podem vir com tranquilidade ao evento. Não há nenhuma dúvida de que todos podem vir ao Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação com essa questão e, especialmente, o Zika vírus. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o controle e para que possamos avançar, especialmente, no combate ao mosquito. O mosquito transmitia dengue, agora transmite chikungunya, Zika vírus e pode ser um outro vírus no ano que vem. Eu vou aproveitar a reunião em Genebra para conversar com os gestores de países que já conseguiram controlar o vetor transmissor que é o mosquito e, aí, copiar aqui essas experiências bem-sucedidas. O Jornal NBR com as principais notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Jornal NBR, na TV do Governo Federal.